Arcada dentária achada nos escombros, é do morador que estava sendo resgatado quando o prédio no centro de São Paulo desmoronou. Corpo de universitária transgênero desaparecido há uma semana é achado em favela do Rio. Testemunha diz ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente Lula cogitou comprar o sítio de Atibaia. Policial aposentado diz que foi duas vezes ao escritório de um amigo do presidente Temer entregar 600 mil reais em dinheiro vivo. Secretária confirma encontro de José Yunis com Doleiro em 2014. Ministro do Supremo estende prazo da investigação sobre o decreto dos portos. Eleições 2018, Álvaro Dias inaugura série de sabatinas com pré-candidatos à presidência defendendo o porte de armas. Eu não posso negar esse direito ao cidadão brasileiro. Geraldo Alckmin comenta a declaração de Temer ao programa Poder em Foco. O MDB é um grande partido e é importante esse diálogo. A procura pelo título de eleitor cai quase 30% entre os jovens. O prazo para tirar o título termina na próxima quarta-feira. Brasileira selecionada para curso na NASA consegue bancar a passagem com vaquinha em rede social. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Subiu para seis o número de pessoas procuradas nos escombros do prédio que desabou em São Paulo. Até agora, 23 pessoas já foram ouvidas pela polícia no inquérito que investiga as causas do acidente. Daqui a pouco você vai ver que há uma disputa entre pessoas que viviam no prédio que desabou e moradores de rua da região. É já já. O corpo da estudante Mateusa, que cursava artes visuais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi encontrado hoje numa favela. Ela estava desaparecida desde o mês passado. O irmão da vítima fala em execução. Criminosos invadiram o Hospital Beneficência Portuguesa no centro de Porto Alegre e até os motores das geladeiras que conservam o sangue usado nas transfusões foram levados. Por falta de refrigeração, as bolsas de sangue tiveram que ser jogadas fora. Uma menina de 10 anos foi baleada enquanto brincava com os primos na frente de casa em Osasco, região da Grande São Paulo. No momento do disparo, aconteceu uma festa de um time de várzea na rua. Um adolescente foi apreendido hoje em São Luís, suspeito de participar do assalto, que terminou com a morte de um delegado da Polícia Federal. O crime aconteceu durante a festa de aniversário de 5 anos da filha do delegado. Os presos da Operação Lava Jato começaram a ser transferidos hoje da cadeia de Benfica para Jericenó, o antigo presídio de Bangu. O interventor do Rio decretou a mudança por causa das regalias que foram descobertas na cadeia em março. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Já começaram as inscrições para o Enem deste ano. São esperados mais de 7 milhões de candidatos para o exame que pode garantir uma vaga na universidade. O pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias, abriu hoje a série de sabatinas promovidas pelo SPT, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo portal UOL. O ex-tucano rejeitou uma aliança com o PSDB e defendeu o porte de armas e o fim da reeleição. Na próxima sexta-feira, a convidada da sabatina promovida pelo SBT, pela Folha de São Paulo e pelo UOL será a pré-candidata Marina Silva da Rede. O ex-presidente Lula recebeu hoje na prisão em Curitiba a visita de Leonardo Boff. Segundo o teólogo, Lula mandou dizer que é candidatíssimo. O ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, disse hoje que o ex-presidente Lula tinha a intenção de comprar o sítio de Atibaia na região metropolitana de São Paulo. Você vai ver a seguir, ministro do Supremo prorroga por mais 60 dias o inquérito contra o presidente Michel Temer. A brasileira selecionada para o curso na NASA consegue comprar a passagem com vaquinha em rede social. O SBT estreou ontem o programa Poder em Foco com a jornalista Débora Bergamasco. O primeiro convidado foi o presidente Michel Temer. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostas irregularidades na edição do decreto dos portos. O decreto teria beneficiado o grupo Rodrimar, no Porto de Santos. Na decisão, Barroso rejeitou o pedido de arquivamento e também recusou um pedido de José Yunis, que é amigo do presidente, para ter acesso à investigação. Um policial que é testemunha no inquérito que investiga o pagamento de propina da Odebrecht para o MDB, diz que foi duas vezes ao escritório de um amigo de Michel Temer. O objetivo, segundo ele, foi fazer duas entregas de dinheiro vivo. A defesa de Michel Temer nega qualquer envolvimento do presidente com os fatos em apuração. O ministro Eliseu Padilha diz que participou do jantar no Jaburu, mas não solicitou contribuição a ninguém e que a prestação de contas do MDB foi aprovada pela justiça eleitoral. O advogado José Oliveira Lima, que defende José Yunis, não se manifestou. Já os representantes da transportadora transnacional não foram localizados. Veja em instantes, um ano e três meses depois da posse do marido, Melania Trump faz discurso para apresentar o papel político dela. Pesquisa aponta que brasileiros estão deixando produtos industrializados de lado em busca de economia e de uma vida mais saudável. A gente volta já já. Nós voltamos a falar sobre o prédio que desabou no centro de São Paulo. Sete dias depois da queda, muitos moradores continuam acampados no Largo do Paissandu. A maioria não quer ir para albergues. E até agora, 97 famílias foram cadastradas para receber o auxílio moradia. Uma agente de segurança foi afastada da equipe da primeira-dama, Marcela Temer, depois de ter se recusado a resgatar um cachorrinho que nadava num lago dentro do Palácio da Alvorada. Marcela Temer decidiu ela própria se jogar na água para salvar o animal. Boa noite, Patrícia Vasconcelos. Quando foi que isso aconteceu? A produção de veículos no Brasil cresceu 40% em abril, comparando-se com o mesmo período de 2017. Segundo a Associação dos Fabricantes de Veículos, esse aumento foi impulsionado pela melhora na economia e também nas exportações. Já em relação ao mês anterior, houve um recuo de 0,5%. Futebol. O destaque da rodada do Brasileirão foi o Grêmio, que atropelou o Santos. O Flamengo manteve a liderança e o Corinthians não conseguiu vencer o Ceará. A Human Rights Watch e outras organizações de defesa dos direitos humanos querem que o governo dos Emirados Árabes explique o desaparecimento de uma princesa. Pela primeira vez desde a posse do marido Donald Trump, a primeira dama americana fez um discurso para apresentar o papel político dela. Melania lançou hoje uma campanha com foco nas crianças no combate às drogas e ao bullying na internet, a reportagem de Ula Rocha. Você viu aqui no SBT Brasil o desafio de Amanda. A jovem de 17 anos foi selecionada pela NASA Agência Espacial Americana para fazer um curso. Como não tinha condições de pagar a viagem, ela organizou uma vaquinha e conseguiu juntar o dinheiro. E você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais no site www.usbt.com.br E uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.